Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E eu não posso começar o programa sem mostrar pra vocês essas lindezas aqui que acabaram de chegar da Oropetis. Gente, olhem, se a TV tivesse cheiro, vocês iam estar assim sentindo o perfume da Nala, da Juju, do Juanita, e olhem como eles estão lindos, lindos e bem cuidados. A Oropetis é assim, ela é especialista no cuidado, no bem-estar, na saúde dos nossos pets. A Oropetis é uma estética, ela é especialista em estética, faz os banhos, tosas, mas assim, com um tratamento extremamente diferenciado do que se vê numa pet grande. porque ali os nossos bichinhos não são mais um número, eles são cuidados um a um, eles não ficam presos em gaiolas e eles recebem um carinho, gente, que vocês não podem imaginar. Vocês sabem do meu amor pelos meus filhos de quatro patas e eu estou encantada com o trabalho da Oropetis. Eu estava já há algum tempo procurando um espaço que tratasse eles com carinho na hora do banho, porque eles vão toda semana, então é um lugar que eles têm que gostar de ir. E lá é só dizer, vamos para o banho que eles vão correndo. E eles, quando a gente vai buscar, eles não querem, não saem naquele desespero, porque a gente vê assim que eles estão felizes, descansados, relaxados. E o trabalho da Oropetis, nesse sentido, assim, é nota mil. A Oropetis, para quem não sabe, ela fica na Anitta Garibaldi, número 1007, tem estacionamento, é uma PET relativamente nova, mas os proprietários já vêm com experiência nos bichinhos de estimação. E a primeira vez, eu já disse isso na semana passada, quando eu estive lá para conhecer a PET, eu presenciei alguns papais de bichinhos de quatro patas buscando na PET e o quanto eles estavam satisfeitos com o serviço fornecido pela Oropetis. E isso me deixou sem dúvidas nenhuma, porque ali eu presenciei o carinho, eu presenciei o cuidado e a competência. Então, para quem mora nas redondezas da Anitta Garibaldi, esquina com a Pedro Chaves Barcelos, para quem procura um espaço que cuide do seu bichinho com muito carinho, com muito cuidado, e onde ele não é mais um numa linha de produção, tem que ir na Oropetis, conhecer o trabalho e conversar com os proprietários, porque a gente entra ali e já se sente em casa. Os meus se sentem em casa. Oropetis, na Anitta Garibaldi, número 1007.